Sozinho nessa casa tão vazia e você entediada Abandonada, casou cedo demais E o marido chega do trabalho sempre de cara fechada Dorme na sala, nem carinho faz Sábado à noite e as amigas vão saindo pra falar de você Trocando fralda com saudades das noitadas Já faz tempo que você não fica maquiada Mas pra que se maquiar se é pra arrumar a casa? Casou tão cedo e de repente viu que é ser diferente Ser esposa e ser namorada Porque namoro é mais quente casamento Mais agente, prisioneiro da pessoa amada E o marido preocupado com o fim do mês Ao uso o aluguel sempre vencendo outra vez E o amor sempre ficando pra depois talvez E você se perguntando onde eu errei Onde eu errei Casou tão cedo e de repente viu que é ser diferente Ser esposa e ser namorada O que namoro é mais quente casamento O que namoro é mais quente casamento Mais agente, prisioneiro da pessoa amada Casou tão cedo e de repente viu que é ser diferente Ser esposa e ser namorada O que namoro é mais quente casamento Mais agente, prisioneiro da pessoa amada O que namoro é mais quente casamento